A Bíblia, sete minutos por dia, dia 45, capítulo 12, continuação. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. O Êxodo Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse Saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo Todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram às ordens de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Havessés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite, para honrar o Senhor por todas as suas gerações. As leis sobre a participação na Páscoa Disse o Senhor a Moisés e a Arão, Essas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa, depois de circuncidado. Mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que circuncidar todos os sexos masculinos da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Capítulo 13 A consagração dos primogênitos E disse o Senhor a Moisés, Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo, Comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abib, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos eveus e dos jebuzeus, terra que Ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Durante sete dias, comam pão sem fermento e no sétimo dia, façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os sete dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá a seu filho, Assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando sair do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem como um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa isto? Digam-lhes, com mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como um sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Inscreva-se no canal para escutar o dia 46.